O Edil de Kilimane diz que é para ele identificar outras áreas que deve haver mais ações e menos palavras. O filósofo Severino Nguenha defende que é preciso reforçar o sentido de pertença. O académico Edil de Kilimane, Manuel de Araújo, disse que não faz sentido a continuação do discurso de que a agricultura é a base do desenvolvimento quando existem outros setores capazes de levar o país a um rápido desenvolvimento econômico. Esse dogma de que a agricultura deve ser a base do desenvolvimento, não é necessário que esteja na nossa Constituição, que é um documento programático, qual é o setor que deve construir a base do nosso desenvolvimento. Estamos numa equipe de ciência. Nós temos que ter a coragem de olhar para os três setores, o setor primário e com base na estrutura, o secundário e o terciário, e vermos as vantagens comparativas, quer, porque é assim que se queria riqueza. E com base nisso definirmos, dependendo daquilo que o mercado internacional quer, porque é assim que se queria riqueza. A riqueza faz aproveitando os nichos do mercado regional e internacional. Nós pararmos no tempo, porque em 1975 a nossa visão era que a agricultura deveria ser, e continuarmos a cantar isso durante 40, 50 anos, eu penso que estamos a perder o comboio do desenvolvimento. O que eu ouvi em 1986, alguns porta-vozes do liberalismo econômico, que diziam, olha, deixem se o mercado resolve os problemas, deixem disso da agricultura, de cooperativas e tudo, que o mercado resolve os vossos problemas. Cultura, protegem e abandonamos. Protegem culturas, nós abandonamos porque o mercado vai resolver os nossos problemas. Para a académica Israel Dundi, o caminho para a inclusão econômica já foi identificado e consta de vários documentos, como a Agenda 2025. O que falta é sair do discurso para a prática. Claro no que fazer, mas o nosso problema é como fazer. Queremos fazer agricultura, mas aonde está o banco de desenvolvimento rural? Queremos fazer agricultura, criamos um PROAGRI, mandamos qualquer quantidade de veículo para as províncias, mas não ligamos os veículos, as visitas aos distritos, ao aumento dos campos de produção, nas zonas agrícolas. Então, como disse o senhor Faisal, ficaram computadores e veículos. Como resultado do PROAGRI, é um resultado? É. Houve mudanças? Não. Então, continuamos a falar muito bem, esse fórum, vamos falar mais ainda, mas a minha questão é passar a ação. Sobre os caminhos para construir um futuro inclusivo, o filósofo Severino Nguenha sugere. Na minha percepção, o que a educação tem que fazer em termos de inclusão é educar as pessoas ao sentido de pertença. Quer dizer que o indivíduo tem que se realizar, tem que lutar para satisfazer as próprias necessidades, mas elas fazem-se dentro de um contexto comunitário. E a palavra comunidade significa o grupo de indivíduos que condividem, partilham entre eles, bens imateriais e bens materiais. Aí estamos numa dimensão, quando digo educar a pertença, que eu considerei e considero uma dimensão de caráter moral. Mas para responder à segunda questão, o direito nasce com uma incapacidade da moral de realizar os próprios preceitos. É porque a moral não funciona que nós precisamos de ter direito, que nos conduza de uma forma normativa aquilo que é o essencial do bem comum. E como disse no início, a função essencial da política é criar uma comunidade que não paute, uma perspectiva de vida comum que diminua os riscos de uma discrepância social acentuada. E aí Tchau, tchau.